Música 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 E aí Fogou a confusão, sou reto o papo e acredito Diz pra mim o que é que foi Quem roubou o meu bem, quem é? Hoje é assim, cantador Fico tanto a falta de você E vou trazer as suas Abre o seu E aí E se eu ver as roupas que se Ninguém parece Que isso nunca 1 Diz pra não ser adolescente Quanto é sua casta de pagar de presente Querer Guardar assim comigo Tudo que ficou e a vida nunca disse Que pra mim Faz valer E deixa de Ser assim Meu anjo, isso tenta de você E eu também a tua, sem saber porquê Me escreveram, não faço E eu sei, parece que isso acaba De quem? Você é medo, você é medo Com você, não vou ter medo É sempre cedo, com você não vou ter medo Vem eu saber a sua sem saber do que Me escrever as roupas tudo frio Ninguém parece risco Saga Ninguém! Valeu! Boa noite! Foda! Valeu, Renzo! Obrigado, obrigado! Valeu!